Mineiro é mentiroso. Não é, sou... Pô, respeita Mineiro, viado. Por favor. Não, eu tô respeitando. A próxima vez que você falar Mineiro é mentiroso, eu taco essa garrafa na sua cabeça. Tem um cara lá que foi... Mineiro é falado. O voo do amigo meu foi abduzido. Olha aí, ó. Caralho, acabei... Acabei de defender vocês. Aí o cara vem com... Acabei de ameaçar o meu companheiro. Fala aí, fala aí, fala aí. Acabei de ameaçar o meu companheiro de dar uma garrafada na cabeça dele. Olha, eu tô... Falar que Mineiro é mentiroso. Aí o cara, ô... Meu amigo foi abduzido, porra. Não, e foi mesmo. Caralho, me ajuda aí, mano. E foi abduzido. E sabe com quem que eu tava? O cara de canavês que virou cupim.